Vamos começando aqui então, para a gente fechar, IRB. Galera, quem chegou depois deixa o like aí, vamos que vamos. Vamos lá IRB, somos líderes em resseguros na América Latina e oferecemos cobertura para riscos em todas as linhas de negócio. São 80 anos de existência como protagonista na história de resseguro do Brasil. Ao contribuir com a capacidade de absorção de riscos e proteger a saúde financeira das seguradoras, colaboramos para o crescimento do país. Então ele é o seguro da seguradora. Oferecemos cobertura para riscos em todas as linhas de negócio do mercado do ressegurador e estamos atentos ao desenvolvimento sustentável. Somos uma empresa privada com sede no Rio de Janeiro e escritórios em São Paulo, Buenos Aires e Londres. Então para a gente entender um pouquinho sobre a empresa, ela trabalha somente com resseguros, que é o seguro da seguradora. Então algumas seguradoras fazem o resseguro de algumas operações, porque caso dê problema, a IRB vai lá e segura. O IRB Brasil RE atua com know-how e alta capacidade financeira em todas as linhas de negócio do mercado ressegurador. Riscos aeronáuticos, soluções de resseguro para o mundo da aviação, do céu ao espaço, riscos de engenharia, grandes projetos precisos de segurança para acontecer. Só alguns detalhes aqui, linhas financeiras, property, riscos rurais, vida e previdência, riscos diversos, garantia, óleo e gás, responsabilidade civil, transporte marítimo. São vários setores aí que ela atua. Aqui eu peguei um mapinha de onde ela tem escritórios, que são os amarelinhos, e os pontos também que ela tem negócios, que ela trabalha, que ela faz negócios, são os pontos brancos, então gigantes aí. É uma empresa realmente que trabalha com diversos países. Engraçado que ela não trabalha com os Estados Unidos, pelo menos não tem um pontinho branco ali. Mas ela tem uma filial lá. Deixa eu só conferir aqui, peraí. Ah não, né? Não tem não, né? Buenos Aires e Londres. Então acredito que... Deixa eu ver. Ué, o que é aquela ali? São Paulo, Buenos Aires e Londres, né? Então São Paulo, Buenos Aires e Londres. Estranho, né? Então acredito que ela já tenha alguma ali nos Estados Unidos que não esteja contabilizada ali, pelo menos onde eu peguei o texto. Vamos lá. História. Vamos ver se está falando aqui. Em 1939 é criado o Instituto de Resseguros do Brasil, com a missão de reter no país os riscos de empresas nacionais que antes eram transferidos para o exterior. Em 1960, então depois de 20 anos, passa a ter o poder de regulador do mercado de resseguro a partir da criação do Sistema Nacional de Seguros Privados. Então a IRB era o regulador lá do mercado de resseguro. 36 anos depois, torna-se uma sociedade de economia mista e passa a se chamar IRB Brasil Resseguros SA. 2000 transfere para a SUSEP a responsabilidade pela regulação do mercado de resseguro. Então ela ficou de 1939 até o ano de 2000 como reguladora e única responsável detinha o monopólio dessa área de resseguros no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, 61 anos de monopólio no Brasil. É impressionante. 2007 foi o fim do ciclo de 69 anos de monopólio no mercado brasileiro de resseguros. Então só 2007 que foi aberta o mercado de resseguros no Brasil, além da IRB. Então foram aí praticamente 70 anos de monopólio de resseguros no Brasil para quem não sabia. Eu não fazia ideia disso. 2017, abre capital com o lançamento das ações no novo mercado da B3, nível máximo de governança. Assume a oitava posição entre as 10 maiores resseguradoras do mundo em valor de mercado. Então ela abriu capital, tem o valor de mercado e aí ela consegue ter uma estimativa de quanto ela vale. Então ela abriu capital tem mais ou menos 2 anos desde o momento que estou fazendo esse vídeo. Atualmente ocupa a posição de liderança na América Latina e um mercado altamente competitivo e submetido ao mais elevado nível de governança corporativa. Então para quem não sabia, ela mesmo está falando que é altamente competitivo, mas foram 70 anos de monopólio aqui no Brasil. Então hoje já existem outras resseguradoras no Brasil, não tem só a IRB, mas ela domina aí, não tem nem o que falar. Com 70 anos de monopólio também é até eu. Período de monopólio lá, 68 anos lá, companhia dos anos 30, 2007 o fim do monopólio, 2013 a privatização, outubro de 2013, 2014 nova gestão corporativa, turnaround lá, 2017 IPO, crescimento sustentável em 2019, já fez dois follow-ons aí, foram emissão de novas ações. A FGDUC vendeu a participação em fevereiro de 2019 e o BB e a União venderam parte da participação em julho de 2019. Curiosidades, a resseguradora líder na América Latina está entre os 10 maiores resseguradores do mundo, valor de mercado, a empresa mais rentável do mundo na área de resseguros, foi o único ressegurador do Brasil por mais de 68 anos, market share 37% em 2018, aproximadamente 6 vezes segundo colocado, então apesar de tudo ela ainda detém quase 40% de market share no Brasil, que é gigante isso, e 6 vezes o segundo colocado. Forte eficiência, com as despesas administrativas caindo 6,6% dos prêmios ganhos de 2016 para 4,2% de 2019, 7 bilhões em prêmios de resseguros emitidos em 2018, mais 50% dos profissionais de resseguros no Brasil estão no IBI, cara, então mais da metade de quem trabalha com resseguros no Brasil trabalha no IBI, falam no, né? Tecnologia inovadora para avaliação quantitativa de riscos, cerca de 39,4% dos prêmios emitidos para o exterior, é líder de mercado em 9 das 11 linhas de negócios que atua, recebeu em 2019 a classificação de risco A, excelente, com perspectiva estável pela Iambest, e o governo federal possui uma golden share na empresa, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. A estrutura acionária, como é que ela tem, né? Tem o free float lá dela, então ela é bastante iluída, hoje em dia está com 15% na mão do Bradesco Seguros, 11% Itaú Seguros e 5% BlackRock e o resto está no mercado. Então, olhando aqui a posição acionária na B3, você vai ver lá que está lá certinho o que eu acabei de falar, com free float de 68%, sendo que o que tem ali, né? A União Federal com 100% de PN, sendo que ela não tem PN, mas uma golden share aparece ali no site da B3 como 100% de PN, sendo que é como se fosse uma ação de ouro, né? Então, simplificando o que é a golden share, né? A ação de ouro é um tipo especial que permite que determinadas decisões possam ser tomadas por apenas um acionista, ainda que ele seja minoritário. Então, o governo não tem nenhuma participação nas ON, você pode ver ali zero, né? Mas ele que manda em determinadas situações. Então, o governo detém golden shares na Vale, no IRB Brasil e na Embraer, empresas que foram privatizadas, mas cada uma delas dá um poder diferente. No caso da Vale, o governo pode usar sua golden share para impedirem mudança de sede, denominação social, liquidação da empresa e separação de ativos como minas e ferrovias. No IRB Brasil, a União tem uma golden share com poder de veto em caso de mudança do objeto social da empresa, transferência de controle acionário e definição de políticas de resseguros. Na Embraer, o governo tem uma golden share que permite vetar transferência de controle e mudança de sede, alteração de logomarca, capacitação de terceiros em tecnologia para programas militares. Então, está aí entendido o que é uma golden share. Então, apesar do governo não ter nenhuma participação na ON da empresa, nessas determinadas decisões é ele que decide. Beleza? E hoje em dia também tem na Vale e na Embraer também, além daí. Estão falando hoje em dia também por causa da Eletrobras, que vai ser privatizada e tal. Pode ser que ele também crie alguma golden share na Eletrobras, caso algo seja feito. Mas não tem nada certo até o momento que eu estou gravando esse vídeo. E aí, como que ela ganha dinheiro? Os bens de valor e patrimônio precisam de seguros e as seguradoras também precisam de quem as proteja. Ao assumir riscos, as seguradoras buscam garantias para honrar seus compromissos em casos de perdas. Por isso, elas repassam as resseguradoras parte da responsabilidade e dos prêmios. Existem inúmeras vantagens nessa pulverização, como o aumento da capacidade de absorção de riscos, a manutenção da saúde financeira das seguradoras, a proteção para catástrofes, a transferência de conhecimento no setor, entre outros. O resseguro é, portanto, uma atividade que traz segurança para todas as partes envolvidas e tem papel fundamental na viabilização de grandes projetos, contribuindo de maneira imprescindível para o desenvolvimento econômico. Então, o resseguro, em termos gerais, o resseguro é o seguro das seguradoras. É um contrato que o ressegurador assume o compromisso de indenizar a seguradora por prejuízos que possam vir a ocorrer em decorrência das suas apólices de seguro. Se a seguradora não puder arcar, o IRB vai lá e arca. Seção e retrocessão Estes recursos também fazem parte do mercado ressegurador. A seguradora transfere parte do risco ou de uma carteira de riscos ao ressegurador. Isso é uma seção de resseguro. O resseguro, o ressegurador, por sua vez, dispõe do seu resseguro de retrocessão, repassando parte das responsabilidades que assumiu para o outro ressegurador com o objetivo de proteger seu patrimônio. Para garantir os riscos aceitos, honrar os compromissos assumidos e manter a saúde financeira, as seguradoras repassam parte dos riscos dos prêmios para uma resseguradora. Então, é basicamente assim que a IRB ganha dinheiro. Então, tem os riscos aeronáuticos. Só para entender melhor como ela trabalha com esses riscos. Deixa eu só beber uma água rapidinho. Então, os riscos aeronáuticos. O que tem a ver esses riscos diversos? O que é isso na prática? Então, cobrimos todas as modalidades de risco de aviação, casco, responsabilidade civil e guerra nacionais ou internacionais. As soluções abrangem aviação geral, linhas aéreas regulares e regionais, fabricantes e aeroportos hangares, entre outros segmentos. A carteira também oferece cobertura para satélites em lançamento e vida em órbita. Então, está aí, não só como satélites, coisas que a gente não faz nem ideia. Satélites, aviões, guerra, olha que coisa doida. A IRB está lá. Riscos diversos. Somos o principal ressegurador de riscos diversos, segmento que inclui garantias não previstas nos ramos tradicionais. Oferecemos coberturas para obras de arte, transporte custódia de valores, eventos e equipamentos, roubo de mercadorias, entre outros. Para aceitar riscos tão diversos, contamos com capacidade técnica e financeira, além de uma equipe com expertise e conhecimento acumulados em longos anos de atuação. Então, está aí, né? Você vê que não é brincadeira para a Amador. Ela tem que ter uma equipe especializada para poder calcular melhor como que seriam os valores desses seguros diversos. Então, algo que fica meio implícito, ela tem que calcular de alguma forma. Risco de engenharia, traço de uma das nossas carteiras mais tradicionais. As maiores obras de infraestrutura do Brasil contam com a nossa cobertura. Temos know-how e experiência para assumir grandes riscos e oferecer soluções diferenciadas. O suporte engloba produtos nas linhas de construção, montagem, reforma, implantação, ampliação e modernização de grandes projetos. Além disso, somos a única resseguradora nacional com aceitação para risco nuclear. Então, olha onde ela se mete, né? Projeto de infraestrutura, engenharia, civil e nuclear. É muita doideira, né? Garantia. Somos líderes no segmento e apoiamos os principais projetos no mercado nacional. A linha de negócio exige profundo conhecimento de realidade macroeconômica do país, da situação financeira das empresas contratadas, bem como da legislação e das particularidades de cada setor. Por isso, nosso vasto conhecimento, capacidade de análise e os quase 80 anos de atuação no mercado nacional fazem a diferença. Linhas financeiras. Possuímos equipe qualificada e conhecimento para conhecer soluções adequadas em todas as modalidades no Brasil e no exterior. Uma cobertura que merece destaque é a D&O, proteção para administradores e executivos de empresas já bastante difundida lá fora, que vem ganhando espaço no Brasil nos últimos anos. Óleo e gás. Nossa carteira de óleo e gás possui uma das maiores capacidades do mundo para absorver os riscos envolvidos na cadeia de exploração e produção. Com credibilidade e liderança no mercado nacional, atendemos com excelência as diferentes necessidades dos players da indústria de petróleo e gás. Adotamos as melhores práticas, totalmente em linha de condições, blá, 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 blá. Property. Temos capacidade para proteção de riscos de propriedade, as coberturas a brand de danos materiais e lucros cessantes decorrentes de incêndio, explosão, vendaval, danos elétricos, entre outros eventos. Internacionalmente, estamos crescendo e estruturando a atuação no segmento, especialmente na América Latina, onde temos presença para atuar em quase todos os países. Responsabilidade civil. Atuamos em três frentes. Responsabilidade civil geral, ambiental, profissional, nas modalidades geral e ambiental, possuímos grande capacidade técnica e financeira para assumir riscos e cobrir, por exemplo, danos decorrentes de atividades industriais e comerciais, obras e grandes eventos. As coberturas de responsabilidade civil, profissional, protegem advogados, médicos, engenheiros, entre outros. Riscos rurais. A nossa carteira oferece soluções para as seguradoras que operam no agronegócio. Cobrimos as atividades do segmento e os bens relacionados a elas, como máquinas, equipamentos e armazéns. Com longos anos de atuação, somos líderes do mercado brasileiro e uma das principais resseguradoras da América Latina no setor. Oferecemos também Sporttech para as seguradoras, startups e operações de bank assurance. As duas últimas transportes marítimos. No Brasil e no mundo, protegemos a movimentação de cargas de modais aéreo, marítimo, terrestre, ferroviário e produtos. Contamos com uma equipe altamente especializada para atender as mais variadas necessidades do mercado, com soluções integradas e customizadas. Em riscos marítimos, temos longa tradição e oferecemos coberturas que abrangem toda a cadeia. Cascos, operadores portuários, condição naval. Então, cara, olha que coisa doida, né? A gente não fazia nem ideia de que a Ibe se metia com essas coisas. E vida e previdência, com grande know-how e credibilidade, unimos experiência à constante busca por inovação. Oferecemos serviços diferenciados para o segmento, como a telesubscrição, manual de subscrição online, treinamentos em company, os produtos abrangem os segmentos de doenças graves, morte em acidente aéreo, perda de renda, entre outros. É comercializado também o suporte a programas de catástrofe. Então, dá para entender um pouquinho melhor, vendo aqui em termos de receita, que é mais a parte de prêmios emitidos, então seria basicamente a receita dela, a quantidade de prêmios emitidos. Expensão internacional com foco na América Latina, por meio de parcerias para aumentar a participação em mercado estratégico, reduzir a exposição ao risco local. Então, desde 2014, você vê aqui que ela vem crescendo a parte de prêmios emitidos no exterior. O exterior é o marrom e, no Brasil, o verdinho. Então, você vê que de 11% já está em 43%, quase metade, meio a meio já aqui em 2019, emitidos no exterior. Então, ela está crescendo bastante aqui. Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Paraguai, Peru, Uruguai também. Em termos de segmento, a quantidade de prêmios emitidos, você vê que agora está patrimonial 27%, vamos pegar em 2019, vida 36%, então, o maior, o que ela mais emite de prêmios é a vida, no setor de vida. Aviação, 9%, rural, 18% e outros 10%. Então, está aí basicamente a quantidade de prêmios emitidos no exterior, então, aqui está no exterior por segmento e aqui por região. Então, é basicamente a América do Sul, parcerias estratégicas e tal, deu para entender um pouquinho melhor aqui de onde vem o dinheiro da Iber. Então, grande parte da receita no exterior vem de patrimonial e vida. Mais da metade. Política de dividendo, 25% no mínimo do lucro líquido ajustado para pagamento de remuneração aos acionistas, distribuição de dividendos intercalares e intermediários, a conta de lucros acumulados, de reserva de lucros, ou de lucros apurados em balanços anuais, semestrais ou intermediários, ou JCPs, ou de qualquer outra remuneração aos acionistas da sociedade. Fixação do prazo para pagamento de dividendos pela sociedade ou suas controladas. Então, não tem muito aí um prazo fixo na Iber. Ela vai distribuindo aí conforme a própria sociedade lá define a gestão. Principais clientes é aqui que tem que ter um pouco de atenção, que acho que é a primeira empresa que tem um principal cliente desde que comecei a fazer essa série de vídeos. Em 2018, apenas o grupo BB Mafri respondia por 27,7% da receita líquida da companhia, seguido por Zurich, 9,5% e Chubb, 6,5%. No caso dessa empresa, entende-se por receita líquida o valor do prêmio emitido. Os segmentos operacionais afetados pela receita proveniente do cliente BB Mafri são os de resseguros e retrocessão no Brasil. Então, somando as três aqui, dá basicamente 33, 34 mais 10, quase 50% da receita vem de três clientes. Então, caso você seja sócio da IRB, tem que entender que praticamente três clientes são responsáveis por quase 50% da receita dela. Pelo menos até 2018, 2019, isso ainda deve mudar tanto de um ano para o outro, mas conforme ela for crescendo, expandindo, isso vai diminuindo. Tende a diminuir. E para a gente fechar nos últimos slides, os fatores de risco dela, que são a perda de empregados qualificados, mudança na autoadministração da companhia, eventual dificuldade de retenção de pessoal qualificado. Vamos dar aqui. Obrigações de seguro são estimadas com base em projeções estatísticas sujeitas à incerteza. Então, como eu falei, tem que ter lá um cálculo aproximado para não ter tanto erro nesse pagamento do que ela recebe de quem paga do que ela paga para os sinistros. E caso os modelos utilizados para a precificação e para a constituição de provisões sejam mal dimensionados, estimados ou controlados sem precisão, as obrigações de seguro poderão exercer as provisões relacionadas às perdas, podendo afetar de maneira relevante os resultados da companhia. Os resultados operacionais consolidados, liquidez de condição financeira e classificações de risco estão sujeitos aos efeitos catástrofes ocasionados pela natureza ou por ação humana. O comportamento ciclo do segmento do segmento de resseguros ocasionou e pode continuar a ocasionar flutuações no resultado da companhia. Então está aí, ela mesmo está dizendo que é ciclo com o segmento. Mudanças na indústria de seguros no Brasil podem impactar a companhia. A companhia depende das políticas, procedimentos e conhecimentos da excedente que podem ser capazes de avaliar corretamente os riscos que assumem. Então se uma seguradora não ter realmente a capacidade de arcar lá com determinado valor pode acabar sobrando para ela também. A integração de companhias que venham a ser adquiridas pela companhia poderá não ser tão bem sucedida conforme previsto. Ações de classificação negativas podem impactar os contratos de resseguros da companhia. Então se ela tem aquela classificação de hate de ser boa pagadora ou não pode ser que impacte as vendas dela ou a emissão de prêmios no futuro. Os negócios de rentabilidade e liquidez da companhia poderão ser adversamente afetados pela deterioração da credibilidade ou pelo inadimplemento por parte de terceiros que devem dinheiro. Falha nos sistemas operacionais ou infraestrutura da companhia ou nos sistemas operacionais ou infraestrutura de terceiros podem provocar interrupção de atividades ou resultar em perdas. Ataque cibernético aos sistemas ou redes computadoras da companhia poderão causar a interrupção de suas atividades resultar em divulgação de informações confidenciais danos à sua imagem e causar perdas. Então é isso aí, cara. Toda empresa está à mercê disso. Só coloquei alguns aqui para a gente ver que quase toda empresa coloca esses fatores de risco bem parecidos. mais um ou outro diferentes, mais específicos ao modelo de negócio. O patrocínio de planos de previdência privada e de saúde aos empregados da companhia poderá levar às despesas que impactem a companhia. Então aquele negócio do patrão pagar metade, está aí. E para a gente fechar, último slide, o portfólio de investimentos da companhia está atrelado à performance dos institutos públicos brasileiros. Mudanças na taxa de juros poderão levar a companhia a alterar suas estratégias de investimentos com o eventual aumento do risco de exposição de outros investimentos. Então, segurador é aquilo. Tem muito dinheiro em caixa. Quando a taxa de juros está lá no alto, ela tem grande parte do resultado vindo do resultado financeiro. E quando a taxa de juros está baixa, esse resultado financeiro não é tão grande quanto a taxa de juros. Então, por exemplo, em 2015, a taxa de juros estava lá 14% ao ano. Hoje está 4%. Então, não tem como nem comparar o resultado financeiro 10% a menos ao ano do que estava lá em 2015. Então, isso acaba impactando o resultado financeiro e o lucro da companhia. Decisões desfavoráveis e processos judiciais ou administrativos podem causar efeitos adversos para a companhia. Captação de recursos adicionais por meio de oferta pública de ações ou títulos conversíveis em ações pode iluir a participação acionária dos acionistas. A companhia pode não conseguir obter ou renovar suas residências e alvarais para a operação de seus estabelecimentos. A União tem poder de veto sobre algumas mudanças na estrutura societária da companhia. Então, está aqui. O Golden Share. E seus interesses poderão conflitar com os interesses dos titulares das ações ordinárias de emissão da companhia. Então, como o governo tem a Golden Share pode ser que isso acabe em algum momento dependendo do governo acabe atrapalhando alguma decisão importante para a empresa. Então, quem investir na IRB tem que saber disso. É o governo que manda na IRB praticamente. Condições competitivas no segmento de resseguros podem impactar os resultados da companhia. Mudanças no setor de corretagem podem trazer aumentos nos custos de distribuição. Então, como ela trabalha também essa parte de vendas de corretagem de corretores pode impactar.